Vamos ao vivo então, a BR-282, via expressa aqui em Florianópolis, onde o Paulo Miller já está posicionado. Paulo, mais uma vez a sua participação, já trazendo as primeiras informações da movimentação do trânsito. A gente estava vendo na câmera aqui em cima, Paulo, que mostra Gustavo Richar, o outro ponto dessa região onde você está. E o movimento que eu vi é muito tranquilo na saída da ilha, mas em compensação, no sentido oposto como está agora, Paulo Miller? No sentido oposto, Zanotto, a situação já é bem diferente. Para quem quer sair da ilha de Santa Catarina, sair de Florianópolis em direção à área continental, como você falou, está bem tranquilo. Afinal, durante toda a semana, nesse horário, é tranquilo para sair da ilha, mas repare como está o movimento para quem está chegando na ilha de Santa Catarina. Quem está chegando para trabalhar, já para passar o feriado de Natal, já para estender para o Réveillon, não está parado, não está congestionado, mas o trânsito é bastante intenso, o fluxo é muito intenso na entrada da ilha. Agora são 7 horas e 6 minutos da manhã, é um horário que sempre o trânsito, para quem vem para Florianópolis, pela BR-282, conhecida como a Via Expressa, enfrenta esse congestionamento, mas quando chega perto da ponte que dá entrada, a ponte Pedro Ivo, que entra a ilha de Santa Catarina, o fluxo até flui um pouco mais tranquilamente. Já próximo a um supermercado, a uma loja de departamentos que estão mais à frente da Via Expressa, já o pessoal já enfrenta um pouquinho mais de lentidão, isso por conta do excesso de volumes que estão aqui nessa rodovia. A BR-282 é uma das principais rodovias de Santa Catarina e é a única que dá acesso à ilha de Santa Catarina, por isso esse movimento todo. Junta uma sexta-feira, né, Zanotto, junta um feriado de Natal que está chegando, junta um feriado de Réveillon que também está se aproximando, não poderia dar em outra, né, muito movimento. A dica para o motorista é paciência e obedecer o Código Brasileiro de Trânsito, afinal a fiscalização também está reforçada por aqui. Daqui a pouco eu volto para falar sobre uma blitz da Guarda Municipal de Florianópolis, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que também movimentou essa noite aqui em Florianópolis, esse início de noite de sexta-feira aqui na capital. Daqui a pouco eu volto ao vivo, Zanotto, no Santa Catarina no ar. Certo, Paulo Millers, contamos já com a sua participação daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o norte do estado catarinense. A Sabrina Aguiar já está aqui posicionada com as primeiras informações. Sabrina, muito bom dia, satisfação imensa ter você aqui conosco no Santa Catarina no ar também. E eu vejo aí um nevoeiro atrás de você, tempo fechado no norte do estado. Estáis preparada, Sabrina? Bom dia! Bom dia, Zanotto! Preparadíssima! Olha, sabe aquele ditado, aquele velho dito popular que diz serração baixa é sol que racha? É mais ou menos o que está acontecendo por aqui. Porque a gente olhando para o céu, não tem nuvens não, viu? O sol até está chegando a aparecer, mas essa serração baixa, quem já veio para Joinville sabe, né? Que além da chuva, a cidade também é famosa pelo calor intenso. Mas vamos falar um pouquinho do movimento da BR-101 aqui no norte do estado? Nesse momento, vamos dar uma olhadinha nas imagens? O movimento até é considerado um pouquinho acima do normal, porque Joinville também é uma cidade que possui diversas entradas. Então, muita gente, moradores, motoristas mesmo, utilizam a BR-101 para ir até um outro ponto de trabalho, enfim, né? Então, nesse momento é considerado um movimento até um fluxo intenso de veículos. Mas a expectativa maior mesmo é para o fim do dia. E nós estamos falando dos primeiros quilômetros da BR-101 de quem vem da região centro-oeste, da região sudeste do Brasil, principalmente do São Paulo e do Paraná, que vem em busca aqui do nosso litoral catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse fluxo deve aumentar em pelo menos 50%, onde só nos pedágios da rodovia, também aqui no norte, são esperados cerca de 60 mil veículos que passem pelos postos de pedágio. No norte do estado, procura intensa também, no nosso litoral norte, na Praia de São Francisco do Sul. E aí estamos falando da BR-280, que há anos espera por uma duplicação. Então, o cuidado é redobrado, porque estamos falando de uma pista simples e principalmente com as ultrapassagens indevidas. Durante esse período, a PRF também vai realizar uma fiscalização intensa, principalmente naquelas principais infrações que causam acidentes. E aí estamos falando de excesso de velocidade, para isso, radares móveis estarão sendo colocados ao longo desse trecho das rodovias e também o uso do cinto de segurança no banco de trás e para as crianças, a utilização correta dos equipamentos de segurança. Eu falei que a expectativa maior é para o fim do dia, do movimento e também para amanhã de manhã. Aquele horário, né, Zanotto? O pessoal sai do trabalho, reúne a família, malas prontas ou os amigos, quem estiver junto no veículo ou mesmo ir até a rodoviária para pegar o ônibus e passar o Natal com a família, onde também estiver programado. Voltamos com você, Zanotto. Bacana, Sabrina. Obrigado pelas primeiras informações. Daqui a pouquinho, lá volta ao longo da nossa programação, a Sabrina Guiar, direto de Joinville, atualizando as primeiras do dia da região norte, que agora a gente vai para o outro extremo de Santa Catarina. Vamos até o nosso grande oeste, onde já está posicionada a Marina Oliveira, que vai trazer as informações. A gente falava agora, Marina, com a Sabrina da BR-101 e você está em outra das principais rodovias federais que nós temos, que é a BR-282. Que trecho é esse que você está, Marina? Muito bom dia! Bom dia! Nós estamos aqui na BR-282, logo na saída de Chapecó. E o movimento por aqui, por enquanto, ainda é bastante tranquilo. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é que esse fluxo comece a aumentar a partir do início da tarde e vá se intensificando ao longo do dia, que é quando o pessoal começa a se liberar das suas atividades e realmente pegar a estrada. O movimento maior, os maiores destinos mais procurados devem ser o litoral catarinense, a capital catarinense, mas também deve haver muito movimento em rodovias aqui da região que ligam a municípios vizinhos, também ao estado do Rio Grande do Sul, onde muita gente tem familiares e para onde muita gente deve ir para passar o Natal aí reunido com a sua família. Bom, a Polícia Rodoviária vai intensificar a fiscalização, principalmente nas rodovias onde os radares fixos não estão operando. Então, é preciso que os motoristas fiquem atentos e evitem situações de risco, porque o que todo mundo quer é sair e chegar ao seu destino com segurança nessa época de Natal, de fim de ano, evitar acidentes mais graves nas rodovias do estado de Santa Catarina. Tchau, tchau. Tchau.